1, 2, 3, gravando! Vem, milhão! Passa aqui, ó! Passa aqui, ó! Passa aqui! Corre, 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 corre! Aí, cortou! Eu tô dando umas cintas, assim... Porra, rapaz! Fica louco, mano! 1, 2, 3 e... Gravando! Vai, Bilado! Vai, Bilado! Corre, 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 corre! Corre, mano! Vai embora, vai embora! É, mano! Vou pra correr! Nossa, isso é muito louco! Mais um, mano! Tipo, eu vou passando assim, ó! Zig-zag das árvores, fica louco! Caramba, ficou pesado, mano! Qual que é a pegada do clipe? A função do clipe é mudar nossas vidas! Passa aqui! Tá desligado, meu querido! Tá, tá bem! Tá desligado, meu querido! Tá desligado! Não, mas tá desligado! A gente vai lá, mano! Não, a gente não vai! Só pode ficar do lado da gente ali! Não, ele não pode, ele só quer brincar, eu vou embora, ele vai. Foi isso, mamãe chamando. Vem, vem do item. A mãe chamou. Acho que foi. Não. O que foi? Não, é esses negócios que estão grudando na roupa. É picão chama isso. Picão? Isso. Lá em Minas o nome é outro. Vou mostrar o cabelo dele. Lá em Minas é carrega. Tua bunda, as costas, os tênis. Gravando. Tá entrando, tá entrando. Tá entrando. Mais ouro, tênis.